Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, vídeo de última hora, eu acabei de fazer uma live aí acompanhando a TV Câmara e até agora não iniciou a nossa sessão, a nossa reunião da Comissão Especial e muita gente preocupada achando que não vai ter mais a reunião porque o deputado Tiago Mitrô, aquele deputado do Partido Novo que é contra a enfermagem, ele fez vários requerimentos aí pedindo para que retirasse de pauta a discussão, para que adiasse a discussão e aí o povo está preocupado aí se vai ter ou não a reunião ainda hoje, hoje à noite a promessa da nossa reunião é a promessa da deputada Carmen Zanotto que é a presidente dessa comissão, mas fique tranquilo enfermagem, isso aí é um procedimento que acontece da oposição de pessoas que são contra a enfermagem e o deputado então fez esse pedido, mas esse pedido ele acontece a reunião, lido o requerimento e é votado o requerimento, a maioria é a favor da enfermagem, então o voto vai ser favorável para nós, a relatora Alice Portugal vai fazer a leitura do seu relatório e provavelmente vai ser votado favorável, vamos avançar e amanhã se tudo é certo este relatório, o encaminhamento dessa PEC 390 vai para o plenário eu tenho certeza que vai ser votado, tá? Então fiquem tranquilos que vai dar certo, daqui a pouquinho tem sessão, fiquem ligados aí, até mais e notícia nova, vídeo aqui no canal, tchau, tchau!